Vem aí a orelhuda, a taça mais cobiçada do Nordeste, a maior competição do... Do primeiro semestre, sem dúvida alguma, não tem nem comparação. Não tem Copa Verde, pô, campeonato polista legal é legal, mas não tem a força nordestina, rapaz. Bom demais e é sobre isso que a gente vai tratar no programa de hoje. Pois é, chegando à reta final da primeira fase da Copa do Nordeste. E olha, Vitória se colocou numa situação bem delicada, é o penúltimo colocado do seu grupo. E tem um jogo importantíssimo hoje contra o Fortaleza, fora de casa. Olha, desde 2007 o Vitória não vence o Fortaleza. O Paulo aí, o Paulo que vai receber o Vitória, sem o Matheus Gonçalves, com o desfalque, né? E o Fortaleza precisando da vitória, né Paulo? Agora sim, muito bom dia pra você. E com o desfalque também, bom dia. Bom dia, bom dia Alain, bom dia Rainer, bom dia Caio. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês pra falar um pouquinho sobre o Fortaleza. Rapaz, eu particularmente não sei se faz alguma diferença os desfalques do Vitória com relação ao Fortaleza. Porque com todo o respeito ao Vitória, a grandeza do Vitória subiu pra Série A. O problema do Fortaleza neste começo de temporada tá sendo o próprio Fortaleza. Fortaleza é um time que não consegue se encontrar neste início de temporada. É um Fortaleza que tem tido muita dificuldade pra fazer a sua base, que foi mantida de 2023 pra 2024, render. Quem ficou não consegue jogar melhor do que o ano passado. Quem chegou não consegue sequer buscar uma titularidade, com exceção a dupla de zaga. Então, tá sendo um começo de temporada pro torcedor do Fortaleza bastante frustrante. Se você for pegar o recorte do Grupo B, vocês que trouxeram a tabela, o Bahia disparou. E infelizmente pro torcedor do Fortaleza enxergar o clube em segundo lugar, com possibilidade de ser ultrapassado por todo mundo que tá atrás dele, é um problema. O mínimo que o torcedor do Fortaleza gostaria de tá vendo, era um time que estivesse pelo menos ali perto ou na frente do Bahia. Então, tá sendo frustrante, é um time que não tem conseguido obter resultados empolgantes na temporada. Não consegue convencer o seu torcedor, mas fica o alento e a expectativa pra esse jogo de hoje, que pode garantir a classificação, desde que o Fortaleza vença e torça pra que ou Náutico, ou Autos, ou 13, não vençam, um deles não vença a sua partida. Então, o que o torcedor do Fortaleza espera pra esse jogo de hoje, é que independente do time jogar bem, jogar mal, ache um jeito de ganhar pra garantir vaga, se Deus quiser, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Estou aqui à disposição e vamos que vamos. Ó, a gente tá ao vivo no YouTube também, né? Desculpa. Você que tá aí em casa, quiser chegar junto a gente no YouTube também, você que já tá no YouTube, coloca aí, né, pra você quem é que vence esse jogo de hoje aí, Fortaleza ou Vitória. O Bahia será que vai passar o carro em cima do Maranhão, ou vai acontecer uma zebra, já que o Bahia tá classificado, né? E outros jogos também, coloca aí pra gente o que você acha, o Paulo Matheus aqui, o cara que tem um canal no YouTube, acompanha tudo sobre o Fortaleza, tá com a gente, o Caio Tips, apostador profissional. E também, atento aos noticiários do Vitória, tá junto com a gente, a gente tem... Escalações, né? A gente tem coisas a fazer em 10 minutos. Vamos, vamos correr, então vamos lá. Escalações, quer botar agora? Vamos botar só pra dar um gostinho pra galera de casa, pra ver como os times vão entrar, tá? E a gente vai pra uma dica da Copa do Nordeste. A gente tem um Léo Condé aí, ó, com Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner, Leonardo, Camutang, PK, William, Rodrigo Andrade, Leonardo e Mateuzinho, o mesmo time do Bavi, né? Alejandro e Osvaldo. Já, já a gente vai comentar mais a fundo essa escalação do Léo Condé. Você gosta? Você que tá em casa? Próximo time, que é o Fortaleza, a gente vai colocar aí pra você, ó, o time do Boivoda, com João Ricardo, Dudu, Tite, Brites e Bruno Pacheco, Poquetino, Lucas Sacha e Cauã, Pikachu, Lucero e Machuca. Eu quero saber do Caio, nível de confiança você como torcedor do Vitória pra esse time do Léo Condé aí. Coloca na tela, a gente já mostrou o time do Fortaleza, o time do Léo Condé, o mesmo do Bavi, que sofreu um apagão no segundo tempo, né? Também depois que o Rogério Senna matou o jogo, né? Disse que, ó, ninguém joga mais aqui nesse segundo tempo. Tem aí o Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner, Leonardo, Camutang e PK, o William Oliveira, Leonardo, que estreou bem, e o Rodrigo Andrade com o Mateuzinho ali como camisa 10, Oswaldo e Alejandro de dupla de ataque. Qual a confiança no time do Léo Condé pro jogo de hoje? Rapaz, eu já assisti alguns jogos do Fortaleza esse ano e vi que o Fortaleza já não joga a mesma bola do ano passado como o próprio Paulo retratou. Inclusive, eu tomei alguns reds no Fortaleza esse ano. Eu acho que o Vitória dá pra, pelo menos, trazer um empate de lá. Acho que perder não perde. Mas eu acredito em um jogo pra gols, pela necessidade de... Minha dica também pra hoje, que eu trouxe pra vocês, um jogo pra gols, pela necessidade da vitória de ambos os times. O Fortaleza precisa ir pra cima, mas se o Vitória fizer um gol, vai se lançar pro ataque e vice-versa, né? Se o Fortaleza abrir pra cá, o Vitória vai ter que se lançar, vai dar o contra-ataque pro Fortaleza, ou vai fazer seu gol, ou vai acabar tomando. Então, eu espero um jogo pra gols. Porém, eu acho que o Vitória não sai de lá derrotado, não. Pelo menos, o empate se ele trate pra casa. Coloca o Paulo Matheus na tela, pra gente botar todo mundo na roda agora, do outro Caio. Opa, vai botar todo mundo na roda? Na sua roda, o mal é esse, rapaz. Ô, Paulo, já... Lá ele. É importante, ia perguntar aí se você tá atento ao lá ele. Então, já vi que o homem tá. Ô, Paulo, o Fortaleza, ele tem alguns desfalques pro jogo de hoje, né? Cara, eu tô, inclusive, pegando essa informação. Pra trazer bem direitinho pra vocês. Porque, assim, o Fortaleza, como eu falei, o grande problema dele é ele mesmo, né? Os jogadores que chegaram esse ano ainda não têm dado conta do recado. E a gente fica muito preocupado, né? O Tinga, que é talvez o grande desfalque do Fortaleza pra esse jogo de hoje. Ele se lesionou no Clássico Rei de quarta-feira, na derrota pro Ceará. E a gente vai ter que ir com o Dudu na lateral direita. Então, o Tinga, sem dúvida alguma, é o grande desfalque do Fortaleza pra esse jogo de hoje. É o desfalque que o torcedor realmente vai sentir. Porque é ídolo do clube. É um jogador que tem muito poder de decisão, apesar de lateral. É um lateral que sobe muito, que apoia bastante, que pisa dentro da área. Então, certamente, o Tinga é o grande desfalque do Fortaleza pro jogo de hoje. Porém, o Fortaleza deve ter o retorno do volante Hércules, parado há oito meses, devido a uma lesão, um comprimento de ligamento, né? Lesão de LCA. Ele foi relacionado pra partida e pode ser uma das surpresas aí do Fortaleza pra esse jogo de hoje. Vamos ver se o time consegue dar conta aí do vitório. Vai ser uma partida bem bacana. Ô, Paulo, você me falou uma coisa no início da sua primeira participação que me chamou a atenção, né? Que é como se houvesse um desgaste do time do Fortaleza. O Fortaleza esse ano ainda não se encontrou e tal. A gente sabe que alguns clubes, sobretudo no Brasil, passam isso eventualmente, né? Quando o time tá muito junto, muito tempo. O vídeo Flamengo, né? Foi campeão de muitas coisas aí. Depois, o time acabou precisando ter uma mexida, né? Pra ter que conseguir seguir. E o Fortaleza tá passando por isso também, é isso. Cara, é uma mistura de muita coisa, sabe? Desde a final da Copa Sul-Americana contra a LDU, o Fortaleza tem tido um desempenho muito abaixo. O time demorou muito a engrenar novamente na Série A. Conseguiu encerrar a temporada com três vitórias seguidas, o que nos deu um alento, uma décima colocação e uma vaga novamente na Copa Sul-Americana. Mas é gritante a diferença de desempenho do Fortaleza de 2023 pra este início de 2024. Por isso eu disse que é tão frustrante pro torcedor ver e enxergar o time dessa maneira. Fortaleza não consegue provar pro torcedor que faz um jogo seguro, um jogo minimamente que convença o torcedor. Ele pode até ganhar, uma zero, dois, três, mas não tem aquela atuação que passe uma segurança pro torcedor de que há uma evolução na temporada, que é um ponto crucial pra que a gente enxergue o time melhorando. Afinal de contas, a própria fase de grupos da Sul-Americana tá batendo a porta. caímos no grupo da morte, né, Boca Juniors, enfim, altitude, vai ser realmente complicado. Fora as decisões das quartas, semi e, se Deus quiser, final de Copa do Nordeste, além da grande decisão do Campeonato Cearense. Então, as decisões estão chegando e a gente não vê o time nem perto do que a gente gostaria de enxergar minimamente pronto pra estas decisões, Alain. Então, eu acho que entra muito nisso, sabe? A gente entende as oscilações das outras equipes de Série A, como Flamengo, Palmeiras, mas a gente se preocupa muito só com o Fortaleza. E não é um recorte que convença o torcedor de que o time vai ter uma temporada tranquila, pelo menos nesse recorte atual. Paulo, coloca pra gente a escalação do Fortaleza na tela. Então, você tá me dizendo que o Tinga já é um grande desfalque, né? Tem um retorno também, mas desse time título aí, o desfalque que o Fortaleza tem pro jogo de hoje é apenas o Tinga? Não. O Fortaleza também não terá disposição o Thiago Galhardo, tá lesionado, teve um estiramento na coxa, ele é considerado centroavante de reserva, né? É quem substitui o Lucero, tá fora. Pedro Augusto, teve um problema no cotovelo, também tá fora. Apareceu com uma tipóia, inclusive, no braço no jogo contra o Ceará no banco de reservas. Luquinhas, jogador que custou R$ 7,5 milhões aos cofres do Fortaleza, veio da MLS, o New York Red Bulls, também tá fora, lesionado. O meia, Kevin Andrade, apenas 18 anos, destaque do Fortaleza na Copa São Paulo de futebol júnior, está servindo à seleção venezuelana, nos armistosos contra Itália e Guatemala, então também tá fora. Mas essa é uma ausência que a gente fica feliz por ele, triste porque ele seria um grande reforço, triste também porque é sinal de que se um cara da base tá despontando, os veteranos não estão dando conta, então a gente fica tentando equilibrar, sabe? Poxa, a gente tá tendo que depender de garotos da base, por que os caras mais experientes também não estão dando conta do recado? Eu falei algumas mudanças aí nessa escalação que tá aparecendo na tela, tá? Acredito que o Pochettino não deva jogar, pode ser que ele opte pelo Caleb, que é o camisa 10 de ofício do Fortaleza, que é quem tá mais preparado pra exercer essa função de meia armador, também não acredito em Lucas Sacha como estular, deve ser um velho conhecido da profissão da vitória, que é o Zé Wellison, ao lado do Calma Rodrigues, que é o outro jovem também de 18 anos que veio da base, destaque da Copa São Paulo de futebol júnior. E na frente também tiraria o Pikachu que vem muito mal, muito sumido pra colocar o Marinho e aí, Alan e amigos que estão nos assistindo, esse é um recorte extremamente abaixo da linha, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Tanto o Pikachu como o Marinho, que são da posição, estão mal, só que o Marinho é menos pior, então é melhor você colocar o menos pior do que um cara que tá muito escondido no jogo, que é o Pikachu. Do lado esquerdo você colocou um lá ele muito grande sobre o Machuca machucar, eu iria de Moisés, tá? Porque acho que ele tá rendendo um pouco mais que o Machuca, mas o Machuca é um jogador pra segundo tempo, ele entra e desequilibra as partidas em prol do Fortaleza. Então, essas seriam as minhas mudanças e que podem ser também as mudanças do técnico Juan Pablo Voivoda pra partida de logo mais. Cara, o cara mexeu no time quase todo, mas, pô... Mas pra você ver como não tá bem o time do Fortaleza, como conjunto no total e eu já vi muito no futebol daqui também o torcedor não concordar com a escalação do técnico, não achar que é o ideal aquela escalação ou a gente ter dúvida, né? Pô, se tem um mal, outro mal também, qual dos ruins é que vão estar como titulares? O que me chamou a atenção também foi o que o Voivoda tem à disposição, né? Tem jogadores importantes. O Caleb, Marinho, Zé Welleson. Zé Welleson. Então, você citou... A gente tem alguns ex, tá? Saudades dos nossos ex aqui, viu? Marinho e Zé Welleson mesmo, pô, brilharam muito. Marinho e o Tite, né? O Tite, né? Jogou no Bahia também. O torcedor do Bahia hoje pega muito no pé do Candor, né? Apesar de ter feito no gol no Bavi e tal. E era um cara que a torcedora do Bahia gosta muito, é um cara que a torcedora do Bahia gosta muito, né? O Tite. Mas Zé Welleson e Marinho cairiam bem demais no Vitória, hein, Caio? Grande jogador. Marinho, acho que depois que saiu do Vitória não conseguiu mais jogar aquele futebol, mas eu gostaria... Não, pô, ele foi rei da América pelo Santos. Mas eu gostaria de... Mas no Fortaleza agora ele tá mal. Mas eu gostaria de volta. Teria de volta. Teria de volta. O Marinho que já declarou, né, algumas vezes que... Assim, o carinho que ele tem, né? O Marinho é um parceiro nosso aqui pelo Vitória. E onde ele realmente se destacou e tal, onde ele se despontou e tal. Mesmo ele tendo sido rei da América no Santos, mas foi aonde ele ficou conhecido nacionalmente, né? O Marinho também jogou no Ceará, né? Você lembra? Jogou. Aquele meme maravilhoso do Sabia Não. Pois é. Acho que... Não sei. Talvez o Marinho não esteja feliz, né? Porque desde quando ele chegou, realmente... Eu posso estar errado, tá, Paulo? Mas desde quando ele chegou, o Marinho ainda não fez aquelas exibições, né? Que costumaram a gente ficar encantado com o mini-missil dele, com aquela despontada, né? Ponta esquerda, vira pra direita e tamanca. Então, o Marinho, eu acho... Não sei. Mas acho que no segundo semestre aí, o Vitória vai tentar fazer mais uma investida no Marinho. Já tentou uma vez, não conseguiu, o salário do Marinho é muito alto, mas a gente sabe que no segundo semestre, os cofres de um time do tamanho do Vitória hoje na Série A já é diferente, né? Então, o Vitória precisa pagar muitas coisas ainda e tal, é um time que tá voltando agora da Série B, mas quando você pega um recorte de cinco, seis meses à frente, você consegue aí um acordo com a próxima janela abrir, como patrocinador, por exemplo, pra tentar fazer investidas e o Vitória certamente vai precisar fazer. Eu acho que o Marinho vai ser uma dessas investidas. Então... Não, complete. Então, eu acho... É isso. O Marinho não tá feliz, né? Esse, Paulo? É, inclusive, corre um boato, tá? De que o Vitória possa tentar, né? A contratação do Marinho no meio de temporada, na janela que abre lá no mês de julho. Vamos ver. Teve uma suposta, e aí eu falo suposta porque informação que chegou extraoficial pra gente, né? Da mídia independente, que o Vasco também seria um time interessado no Marinho. E aí entra a questão da família dele, que mora no Rio de Janeiro, a questão do salário também, que o Vasco tem condições de pagar, até mais do que o Vitória, na minha opinião. Sim. Mas eu acho que seria interessante o Vitória realmente tentar e o Marinho no meio da temporada. Resta saber se o Fortaleza terá uma peça de reposição além do Pikachu, né? Pode ser, inclusive, o próprio Machuca, que começou no futebol argentino jogando como ponta direita, mas aqui no Fortaleza chegou pra ser um ponto esquerda quando não tínhamos o Moisés e o Pedro Rocha que estava lesionado e tínhamos o Guilherme também que hoje foi pro Santos. Então, vamos ver. Eu acho que depende de muitos poréns, sabe? Eu, particularmente, não enxergo o Marinho saindo do Fortaleza. Acho que ele pode, pelo menos, cumprir esse ano de contrato. Não lembro de qual agora, peço desculpas a vocês, o tempo de contrato do Marinho no Fortaleza, tá? Mas eu acho que, se não, pra essa janela do meio de ano, talvez pra 2025 o Vitória possa tentar e há que a gente sim no Marinho saindo pro Fortaleza deixando aí, quem sabe, um lucro, né? Possa ajudar o time dessa maneira e ser repatriado pelo Vitória. Agora, deixo que o Fortaleza encontre um substituto à altura aí pra ele. A gente sabe o que é ser brasileiro. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Acordar profetizando o nosso show de bola diária. Aprender a cair e dar aula de levantar. Eu ruim? A gente tenta de novo. De novo e de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. Da Ludmilla. Do Tiaguinho. Do Vini Júnior. A Bete do Seu Jorge. A Bete... dos brasileiros.